E aí, já fez o teu teste para descobrir o teu nível musical? Vamos lá, faz aí porque ajuda bastante para te organizar nos teus estudos. Será que tem muita diferença entre o violão e a guitarra? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu acho que é a guitarra para todos de hoje. E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o violão. É um instrumento que eu gosto pra caramba, uso bastante também. Inclusive toco na noite com ele, enfim. E tem muita gente que acha que tem muita diferença entre a guitarra e o violão. Na verdade, o que existe de diferente são as questões eletrônicas, né? Então, na guitarra a gente é muito mais dependente de pedais, de pedaleiras. A gente fala muito de cabo, de amplificadores. Mas aqui eu estou usando a mesma configuração da guitarra. São os meus pedais que estão jogados aqui no chão. E eu estou usando o próprio amplificador da guitarra para o violão. É um amplificador que é valvulado. Ele tem um som mais diferenciado. Então, eu acabo gostando do som do violão nessa caixa que fica legal. Mas eu vou mostrar pra vocês que utilizando alguns truques, digamos assim, de guitarra, vai servir também o violão. E truques do violão servem também pra guitarra. Então, na verdade, eu nunca consegui desassociar um do outro. Pra mim, violão e guitarra, eles são a mesma coisa. Por quê? A base é a mesma. O que muda é o som. E isso, eu acredito que todo guitarista, ele tem que ter essa versatilidade de descobrir sons em outros caminhos. Eu acho que isso ajuda pra caramba. Então, aqui eu vou gravar uma base muito simples. Ainda estou com o meu dedinho machucado, né? Então, pra quem quiser ver aqui, ó. Vou parar ele aqui um pouquinho. Cortou bastante. Mas, agora está começando a rolar a tocar com mais tranquilidade. Mas ainda não está muito bom, não. Então, eu vou gravar aqui uma base muito simples. E vou usar o que eu sempre uso nos outros vídeos. O sistema 5, né? O Caged, a escala maior, a pentatônica. E vou usar também os efeitos. Pra dar uma diferenciada. Então, é o seguinte. Aqui eu vou rolar o violão. Eu vou fazer essa. É só isso daqui que eu vou usar. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar outros esquemas de blocos, de acordes, em outros lugares. E depois só lá um pouquinho, porque é legal pra caramba, né? Então, aqui eu vou fazer uma base com violão limpo. Sem nada. Ele seco, sem reverb, nada de normal. Então, eu vou gravar aqui exatamente essa base. 1, 2, 3, 4. Então, aqui. Eu gravei essa basezinha aqui, bem simples, né? Como vocês podem ver. E agora eu vou fazer um outro esqueminha, pensando nos mesmos acordes. É um Dó, um Sol, né? Um Sol com baixa no Si e um Lá menor. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Usando o delay, tá? Então, aqui, ó. Ah, desculpa. Só isso aqui, ó. Tá? E aí, depois eu vou colocar um coros mais pra cá. Aí eu vou fazer assim, ó. Uma coisa muito simples. Percebe que já muda o som. Eu vou juntar com o delay. Eu acho que fica legal. Então, eu vou gravar aqui com o delay, ó. Agora, segura, violão. Agora, um coros. E aí, depois eu vou fazer um tremulo assim. Vamos tentar aqui. Pronto? É, agora eu vou funcionar. Vou até o som do delay. Amém. 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 Tá difícil de tocar com qualidade aqui porque o dedo trava muito. Mas é o seguinte. Vocês perceberam que eu estou usando os mesmos argumentos da guitarra. Não tem muita coisa diferente. Até usei um drive aqui. Então é possível sim pegar o violão e fazer uma coisa meio que parecida com a guitarra. E vice-versa. Eu posso pegar a guitarra e tocar como se fosse um estilo mais violonístico. Mas assim. Obviamente que tudo depende de estudo. Tudo depende de se adequar ao instrumento. Então tem que gastar tempo com o instrumento tocando. Então eu até falei já que tem um acústico lá do Slash tocando o Sweet Iron Mining. Esqueci o nome do cantor lá. E ele toca todinha a linha de guitarra do Sweet Iron Mining no violão. Inclusive os solos. E é bem difícil. porque a corda é bem mais pesada. E ele toca como se estivesse tocando guitarra. Obviamente que muda o som. É isso só que tem de diferença. Então eu na minha cabeça não consigo ver muita diferença assim de guitarra para violão. Eu acho que é uma questão de saber escolher o som que tu queres usar. Então basicamente é isso. É isso aí gente. Um abraço e até o próximo. Tá prendeu aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.